E com um gás? Obrigada, senhora! Olha aqui! Não sei nada! Bom dia! Tivemos o terceiro dia em Roma. Já aproveitar para falar um bocadinho enquanto o Lúvio está a tomar banho. Ontem ainda fizemos um recap do dia porque estávamos completamente exaustos. Acho que ainda não eram dez. Já estávamos a dormir. Perdámos às seis da manhã para tentarmos ir ver a Fontana de Trevis. Tem tanta gente porque nós nem conseguimos chegar lá perto. O que é o que achar? Falta um quarto para as sete. Vamos ver se vamos conseguir. Se não, olha! Tenho que ir para a próxima. Ok, estamos a chegar à Fontana de Trevis. Às sete e vinte. Vamos ver se tem muita gente. Claro que tem! Claro que tem, pessoal! Bom, já a vejo! Graças a Deus! Vamos! 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 Evitar assim porque ainda não chegou a comida dele. Em princípio não vai chegar. Tens que ir lá! Já vou! Tens que ir lá! Pedir um croissant de pistache. Um fumaragem natural e ele pediu. Não sei o que. É tipo pão de pizza. Não! Esse é um cappuccino. Ah! Pediu o mesmo que pediu ontem na pastelaria. Desculpa! 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 Eu pedi o... Não sei o nome, mas é tipo... Pizze bread sliced in half. Com a botanella. Sim! Só um momento. Ah, ok, ok! Eu pensei... Pizze bread! Perfeito! Obrigada! Vamos aqui num bar ao pé da Fontana de Trevis. Vamos comer! Que já são! Não consigo ver pelo... Ah! Já são quase oito! Vamos! Estamos chegando! Ai, isto é tão bom! O Duvi já chegou! Ele disse que não tem tomou aspecto com a montagem. É verdade! Mas cheira bem! E o café? Está bom? Marinar! Mas mira, estás pedindo um cappuccino. É porque isto é marinar. Sim, eu gosto. Eu tenho que estar no moito. Hoje estava no moito. Então... Isto é o café. Ouvi, diz lá a tua piada. É... Aqui em Roma até há bares bacanas. Estás contente com a tua piada? Estou sentado a ver o panteão. Só por fora. Também acho que nunca entrei num panteão. Nem no nosso. Chegámos ao panteão. Eu acho o nosso mais bonito. A fila para ver os cadáveres. Mas claro que como é Roma, tudo tem de ser enorme. O que está ali? O que está? Amor... Eu acho que as pessoas têm de te ouvir a ler. O que está ali. O que está? Magripa! Como? Magripa! Como? Como? Estou a tentar levar-me deste carro. Ai que máximo! Estava a falar na cena. Uau! Não me lembro como é que se dizia. É Madrid. Mas aqui é a Algida. Aqui tudo é verdinho. Vamos a chegar ao campo de avião aqui. Uh! É uma feirinha! Ai, adoro feirinhas. Agora estamos nas Caldas das Rainhas. Caldas das Rainhas. Isto a dizer que amanhã não funciona. Fiz! As flores do mês. Por causa aqui tem coisas mentiras. O souvenir e tudo. Pena que eu já comprei os meus souvenirs. Senão... Uau! Então vamos aqui ver o castelo de São Jorge. Segundo eu o vi. Será que ele nunca entrou? Oh! Olha-me estas estátuas todas. Esta gente não poupava dinheiro. Olha ali o Vaticano. Mas já lá damos. Primeiro, o castelo. O castelo de San Angelo. O castelo de San Angelo. Seria uma honra pagar pelo castelo de São Jorge. Como é que nós fazemos, Levi? Aqui, se eles nos pedirem dinheiro. Uuuuh! Nopé! Isto é o que as chuvas ácida fazem. Isto é. Está para isto tudo. Opa! Eu não sei se alguém viu o Dr. Who, mas o Levi diz que estas são as estátuas do episódio em que nós não podemos olhar nos olhos. Não é olhar nos olhos. É piscar, é piscar. É piscar, é piscar. Portanto, vamos só passar à frente. E vamos andar por aí. Uuuuh! Aqui tem também amarelo para guioncho, que é uma coisa engraçada. Já há mais confusão. Hoje há só 9h30 da manhã. O Levi veio, o Levi veio perfeitamente bem vestido para vir ao Vaticano. Foi tudo pensado. Acho que sim. Tentaram vender 50 visitas guiadas. Vamos sentar a ver a Basílica de São Pedro, que não se paga. E esta é a fila. Estão a ver que dá a volta. E volta. E só se entra por ali, acho eu. Não sei se é esta a fila. Se chegarmos ao fim e não for, vai ser muito giro. Update de 20 minutinhos para aí depois... É assim, na verdade já andámos aquilo tudo, não é? Mas ainda nos falta este bocadinho. E ali começa a fazer zigzags. E já nos leem as pernas. Mas pronto, é grátis. A pessoa tem que aproveitar. Ainda aqui estamos. O Levi já desistiu da vida. Há ali um cartaz. Atrás. Que agora é só se ver de costas. Dizia que só se podia entrar com um poupa apropiado cá à igreja. Estamos há uma hora na fila. Já estamos no zigzag. Fiz-te um ponto a pé de entradas. Portanto é esta, vai andar rápido. Acho que alguém já se sentiu mal. Conseguimos malta. Uhu! Entramos ao fim de uma hora e um quarto. Damn. Isto é igreja. Nós estávamos aqui, pois sozinhos. Está ali tipo um... Aquilo nem sequer é verdadeiro. É um corpo falso imitar alguém que eu não sei quem. Mas isto estava completamente vazio. E de repente... Queres assim? Nós devemos sentar-nos um bocadinho. Esta estrutura é cópia de uma antiga igreja. Não era bem igreja. Era onde eles iam assinar uns papéis antigamente. que está no Fórum Romano. Que entretanto com o terramoto foi baixo. E então eles copiaram exatamente o design que tinha lá. Não é? É. Pois é. Queres ir buscar uma garrafa de águas? Ou não? São 11. E já fizemos quase o nosso plano do dia. Vamos ver se ainda conseguimos ver a Capela Sistina. Mas se for muito caro, se não houver bilhetes também, paciência. Portanto já encheu. Bastante. Viemos numa boa hora. Para isso se vierem venham bem cedinho. Mas pronto, estamos despachados às 11. Foi o teu problema de começar o dia às 6. Não foi bem bom. Já abriu o solinho. É, agora está bom. Estava a dizer que viemos a almoçar, mas ele não tem fome. Então ele vai comer uma tarte de maçã. O que é que diz para beber? Um Aperol? Aperol Sprit. Claro. Eu pedi um AST e falta o meu prato. Eu vou almoçar, que é Spaghetti. A senhora disse, prego o ragazzo. Spaghetti! Já estamos a ir para o hotel. Estamos já muito cansados. Andámos muito. Ficámos muito tempo em pé na fila para a Basílica. Então pronto, vamos agora ao hotel, tentar descansar mais um bocadinho. Hoje de manhã, então, levantámos-nos às 6 da manhã para ver se apanhávamos a Fontana de Trevi, mais vazia que desse para chegar efetivamente à fonte. Tomámos lá o pequeno almoço, que éramos para tomar no hotel, mas para não namorar mais, para chegar lá à Fontana de Trevi. Acabámos por tomar no bar Trevi. Comi um croissant de pistachio incrível. Olha o meu lábio está de casa. Quando fomos ver só o panteão de fora, fomos ao Campo de Fiore. O Campo de Fiore tinha lá um mercado muito grande. Tinha lá uma filhinha muito engraçada. Quando passámos pelo Castelo de Santo Ângelo, mas não entrámos. Então depois fomos andando para o Vaticano, que é mesmo lá ao lado. Fomos para a Piazza de São Pietro. São Pietro. Ok. Um monte de senhores a tentar vendermos o Fest Pass para ver a Palestina, a Basílica, não sei o que. Como a Basílica de São Pietro... São Pietro. Basílica. Era grátis. Devemos então ir pelo menos ver a que era grátis, claro. A fila era enorme. Tivemos lá uma hora. Vimos a mentira. É assim, por acaso a Basílica por dentro é muito, 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 é enorme. É enorme. Por acaso é maior do que estava à espera. Sim, exato. Parece ser com uma formiguinha lá dentro. Mas cá fora, onde o Papa fala e está toda a gente na rua, eu achei que iria ser maior. Não sei porquê. Achei esse espaço um bocadinho mais bocadinho do que estava na minha rua. Mas pronto, a Basílica foi muito gira. Tinha lá a estátua do Michelangelo, Pietra, que graças a um senhor que estava à minha frente na fila, descobri que é a única estátua que está assinada. Depois eu fui ler uma curiosidade na net. Eles não sabem porquê que ele assinou, mas uma das hipóteses era que havia rumores de que aquela estátua tinha sido feita por um artista rival e então quis assinar para dizer, não, isto é meu. Mas pronto, não há certezas. Artista rival. Mas ele disse logo que ali seria a última vez que iria assinar alguma obra dele. E assim foi. Porquê que eu estou a selar na mão? Ainda tentámos ir à Capela da Sestina, mas depois descobrimos. Sim. Nós andámos um quilómetro e nós íamos ver quanto é que se pagava, não íamos conseguir entrar. Mas a fila dava a volta ao quarteirão. Para vocês terem ideia, no Google Maps ainda dizia que faltava boia para chegarmos à Capela da Sestina. E já estava uma fila gigante. Exato. Onde parámos e era a fila, dizia que faltava 3 minutos a pé para chegarmos à entrada da Capela. Pronto, então desistimos. Então fica para outra altura em que comprámos 20 quantos tínhamos. Fomos ainda à Piazza Popolo. Estás a dizer Popolo? Porque hoje é 25 de Abril, dia da liberdade. Não só em Portugal, mas também na Itália. Como uns dias antes tínhamos visto lá a bandeira e lá os bombeiros e assim, achámos que eram preparações para 25 de Abril. Então fomos lá dar um saltinho para ver se havia alguma coisa, mas não havia nada. Para isso, depois não fizemos já nada, íamos para o hotel dormir uma cestinha. Temos descansar porque acordámos às 6 da manhã. E aqui estamos nós. Agora vamos. Já decidimos o restaurante para jantar. Só que ele só abre às 6 e meia. Já abriu entretanto, sim, vamos a jantar às 6 e meia. Porque eu não almoçarei, tecnicamente. Tu não almoçaste agora. Vimos ao Terranilha e pedimos uma busqueta para entrada. Eu pedi uma fanta porque não tinha o ST. Sabe o Small? Acho que o Small copiou esta fanta daqui. Ele pediu um vinho para variar. A minha pizza já chegou. O que é que o meu demora sempre? Porque pede sempre comidas mais difíceis. Ele pediu um calzone frites. Isto é o calzone frites do Rodrigo? São crepe? Chinês? É gigante! Cigão! Cigão! Uau! Cigão! 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 Mato! E o que é que é? Negúcio! O que é que é um problema? Ele está cheio de buraquinhos. Alguns deles eram para pôr as tacas. Sim tipo a fazer... Para criar os moradores do piso. Mas, a maior parte dos buracos era porque eles inventaram um sistema. Tipo Lego. Tinha assim umas coisas de bronze para as pedras se sentarem bem. Quando houve um terramoto e o coliseu foi metade da vida, as pessoas roubaram o bronze que estava mais perto do exterior do coliseu. É que ele está tudo desburacado, parece um queijo. Espanhámos com a visita guiada, porque nós sem visita guiada, acho que íamos só olhar para o coliseu e dizer Oh, tão bonito! Estamos mais curtos. É isso. Aqui vai ser o último dia, vamos só ao museu do religionismo, pelo menos os planos que tivemos por enquanto. E é isso. Nós tivemos uma televisão inútil no quarto. Não apaguem nenhum canal. Ficámos nós contentes porque tínhamos televisão.